Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Não vou brincar mais disso não também, vai tomar banho. Não vou brincar mais disso. Ninguém liga, toma banho. Eu tô aqui todo preocupado. Meu amigo, vem aqui. Vocês dois são meus melhores amigos. Fica olhando. É teu coração na mão, é? Vai vir mesmo? Eu tô segurando ele. Caiu, olha lá. Caiu. É isso aí, Ricardinho. Não, Ricardo. Paraquedas não abriu, por quê? Vai pro reserva, então. Porra. Vai, rapaz. Presta atenção, cara. Reserva, rapaz. Tá esperando o quê? É, tem que ir pra reserva, rápido, cara. Eu não vou acreditar, mas vai fazer isso. Não vou acreditar, mas vai fazer isso. Calma. Você falou que o material é de primeiro? Pera lá, mano. Feito de segurança, né? É. E aqui, ó. Tem uma marca? Uma marca pra colocar ele? Não tem que ser. Peraí, 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 peraí. Deixa ele aí, eu quero começar com ele. Deixa o cara lá, rapaz. Deixa eu começar com ele. Sai fora, mano. Sai fora, mano. Deixa eu começar com ele. Deixa eu começar com ele.